Quem é da saia do meu rosto Só para ele, na moral, rapaziada Pode anotar na lista Levanta a mão e grita Só quem é do Bela Vista Levanta a mão e grita Só quem é do Bela Vista Levanta a mão e grita Só quem é do Bela Vista Nosso mundo é preparado Vou apontando na moral Levanta a mão e grita Só quem é do Bela Vista 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 Olaria, olaria, olaria Nosso mundo é preparado Vou apontando na moral Levanta a mão e grita Só quem é do Bela Vista 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 Nosso bonde é preparado, não aceito o pedido O bonde que é civista é o bonde de milagre O bonde de milagre, o bonde de milagre O bonde é preparado, aqui é gostar Quem é de Santa Mãe? O que é de milagre? 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 Nosso bonde é preparado, vão mandando-te iremei O bonde de isabaraí, o bonde de isabaraí O que é de milagre? O que é de milagre? Nosso bonde é preparado, vou fechar o pedido O bonde das olhas säger É o bonde da droga certa é o bonde da pata Mas o band é pra pra pra! Manda aí de cintosa É bonde nessa rosa É bonde é sótar rock É o outside e não se conseguem Mas pro naz é tipo assim o naz é arroaça Esse é o band da praça Esse é o band da praça Esse é o band da praça O band é pra pra Medo Tipo o outro é o ministério, quem fecha a pula pega, valeu!